Começamos pelo meio a minha falsidade, a sua intuição Entregamos sem receios, recados indecentes, coisas de afirmação Te dei um beijo de cinema, molhado e sem educação Te abracei devagar, até perder o ar, pra te entregar, pra te contar, meu amor Teu jeito de me olhar me deixou sem ver, que eu queria ter seus desejos de dor Não sei se foi, sem ter um jeito de me olhar, às três da manhã Entardeceu e eu só tenho, pra te lembrar, desejo de um fã Trabalhamos como estranhos, por roteiros prontos, filmes sem diretor Encerramos com empenho, vazos finos, casos, cozes, sem uma flor Te dei um beijo de cinema, molhado e sem educação Te abracei devagar, até perder o ar, pra te encontrar, pra te entregar, meu amor Seu jeito de me olhar me deixou sem ver, que eu queria ter seus desejos de dor Você se foi, sem ter um jeito de me olhar, às três da manhã Entardeceu e eu só tenho, pra te lembrar, desejo de um fã Você se foi, me deixou sem poder beijar, seu rosto de flor Talvez se eu reprisasse o nosso altar, durasse essa dor Vermelho é o novo disco da banda Radiolaria. São 12 faixas inéditas que reúnem diferentes tipos de letras. O CD Vermelho foi o primeiro da produção de vocês, né? Como é que foi produzir esse disco? Foi um trabalho, assim, no princípio, quase que bastante despretensioso e um pouco até ingênuo em certo momento. Quando a gente se reuniu, quando eu comentei no primeiro bloco que a gente mudou de nome, foi nessa fase, assim, que a gente já tinha algumas canções, a gente se reuniu e falou, ah, vamos gravar um disco de verdade mesmo, um disco com mais faixas, não um EP, não uma demo, mas gravar um disco inteiro. A gente compilou, a gente tinha mais de 12, aí tem 12 faixas esse disco. A gente devia ter umas 15 ou 16 músicas, fizemos uma espécie de peneira juntamente com o produtor, o Tiago Correia, que fez a produção do disco, um amigo nosso, grande músico, grande amigo. E ele ajudou a gente na escolha e tal, e a gente selecionou essas 12 faixas aí e entramos no estúdio. Levantamos a grana, foi feito de forma independente, né? Então a gente mesmo, cada um tirou um dinheiro de onde podia ali e entramos para o estúdio e fizemos ao longo de quase um ano. Como não tinha muito recurso, a gente tinha que fazer nas brechas do estúdio, assim, nas brechas da agenda do estúdio e tal. Então foi um processo um tanto quanto lento, mas um processo muito bom, muito gostoso de fazer, assim. Mas foi bem despretensioso, assim. A gente simplesmente falou, ah, vamos gravar um disco com o que a gente tem e tal. E o Vermelho é fruto dessa empreitada. E como que foi ver o resultado pronto, nas mãos, assim? Ah, foi fantástico, assim. Porque, como ele mesmo disse, uma coisa despretensiosa e com o passar da construção do disco, realmente ficou um produto, assim, muito além do que a gente esperava, assim, enquanto artista. E a gente tem visto, assim, pelo Brasil, através da imprensa, a gente tem tido críticas elogiosas e isso, assim, é muito bom, né? Você saber que você tem um respaldo à imprensa e de que seu som pode ser não só reconhecido aqui em Minas, mas, assim, em estados como Pará, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro. Então, assim, a coisa está muito bem divulgada, assim, na imprensa fora, assim, né? A gente teve muitas críticas positivas. Então, assim, é muito prazeroso saber disso. Inclusive, a gente gostaria até de falar, quem tiver interesse de conhecer o trabalho, pode entrar no nosso site www.com.br e baixar o disco gratuitamente. Completo, né? Com formato MP3, isso. Está todo lá. E quais são os próximos planos? Por onde vocês vão passar? Os shows que estão vindo por aí? Bom, a gente está lançando um videoclipe, né? Da música As Palavras que a gente fez agora há pouco. Fez mais ou menos, né? Porque eu errei mais do que acertei aqui, mas está certo. E aí a gente vai lançar um videoclipe dela. A gente ainda está olhando aqui. O videoclipe ficou pronto hoje. O diretor nos mandou a versão final hoje. A gente ainda não soltou isso para o público, porque a gente vai fazer um show de lançamento. Tem todo um trâmite aí acontecendo para a gente viabilizar isso. Deve ser no dia 18 de novembro, mais ou menos, ou 20 de novembro, o lançamento. Quando vocês souberem, fala que a gente divulga nas nossas redes sociais. Vamos sim, claro. Gente, muito obrigada pela participação. Se quiser conferir de novo esse bate-papo, é só entrar no youtube.com.br Acompanhe a gente também pelas redes sociais. Quer ver algum artista aqui no Cult? Fazer algum comentário? Mande um e-mail para espaçocult.com.br A banda Radiolaria traz mais uma música para encerrar o programa. Eu fico por aqui, mas não esqueça. Temos encontro marcado na próxima sexta-feira. Até lá! Um, dois, três, quatro... Até alguém para entender o quanto eu quis Deitado esquecer Tem um senhor de pés calçados Um tênis preto e esverdinha Do meio azul, meio em boca Que não serve pra servir Só dá mesmo pra andar Até a tumba Mas pode demorar Como se não fosse o teu O meu espanto E nada fica no lugar Onde tudo se perdeu Nesse canto Alguém me ajude a procurar Achar PEDAÇO DE PAPÉL RASGAR Um telefone Um instante Que vai te revelar Como se não fosse o teu Meu espanto Nada fica no lugar Onde tudo se perdeu Onde tudo se perdeu Onde tudo se perdeu Onde tudo se perdeu Um tomate Um tomate Um tomate Um tomate Um tomate